Para tudo, para tudo É puxão de canhão É grande e doido Esse som é pancadão É força bruta É puxão de canhão Sou bom de festa Sou da turma da pesada Gosto de um som bem quente Quando tô na balada Vou na zoeira e volto pra ferver Eu agito a galera até amanhecer E a galera grita Faz o show tremer A gente quebra tudo Bota pra ferver E a galera grita Faz o show tremer E a gente quebra tudo Bota pra ferver É trem de doido Esse som é pancadão É força bruta É puxão de canhão É trem de doido Esse som é pancadão É força bruta É puxão de canhão É puxão de canhão Sou bom de festa Sou da turma da pesada Gosto de um som bem quente Quando eu tô na balada Vou pra zoeira e volto pra ferver Eu agito a galera até amanhecer Eu agito a galera até amanhecer É força bruta É força bruta É puxão de canhão É trem de doido Esse som é pancadão É força bruta É puxão de canhão E a galera grita Faz o show tremer E a gente quebra tudo Bota pra ferver E a galera grita Faz o show tremer E a gente quebra tudo Bota pra ferver Obrigado Filé Prazer um grande Prazer um grande Prazer pra gente Grande Neynando Então de parabéns Parabéns pra vocês